Exportações de trigo crescem em janeiro. A gente traz essas informações, mas aproveita esse momento aí para pesquisar na sua plataforma de rede social favorita, Instagram, Facebook, Telegram ou no antigo Twitter X por Paracatu Rural e acompanha a gente por lá. Mercado Agrícola Dados divulgados nesta quarta semana de janeiro pela Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, ANEC, projetaram que o Brasil deve embarcar 684,575 mil toneladas de trigo em janeiro. No mesmo mês do ano passado, o país exportou 651,163 mil toneladas deste cereal. Na semana entre 14 e 20 de janeiro, conforme o levantamento da ANAC, o Brasil embarcou 236,287 mil toneladas. Para a semana entre 21 e 27 de janeiro, previsão de embarque de 171,267 mil toneladas, conforme informações do portal Safras e Mercado. Vlami Brandalize pontua que, assim como no caso do milho, o trigo também encontra dificuldades de sair dos Estados Unidos por conta do escoamento via canal do Panamá. Por outro lado, as cotações não dão sinais de novas quedas em Chicago. Aqui no Brasil, perspectiva de aumento nas exportações de trigo em relação a janeiro de 2023, segundo projeção feita pela ANEC. Mercado do trigo! Mercado do trigo também dando uma patinada lá em Chicago, buscando se situar mais perto dos seis, querendo os seis acima, mas ele também não está tendo muito fôlego, porque o trigo americano hoje, que é o que se embarca mais, continua também com o mesmo gargalo aí, que é os gargalos que vêm sofrendo o milho, né? O trigo não consegue sair do mercado americano, por causa dos navios com os fretes caros, para sair lá pelo sul da África, e com isso o mercado de Chicago vai rombando aí de 6,10 a 6,50, 6,60, as posições aí desses próximos meses. A boa notícia é que o mercado praticamente chegou perto dos seis, parou, não mostra muito espaço para querer furar os seis abaixo, e isso é um bom sinal, né? Mercado levemente positivo e tentando segurar na média acima de 6,30 nas posições gerais aí do mercado do trigo internacional. Aqui dentro só trigo para exportação, trigo ração, pouco acima de mil reais a tonelada no porto, não tem muita pressão de negócios, mas os indicativos aí da NEC projetam que na área do trigo, tanto trigo ração como trigo normal para farinha, vamos ter aí 684.600 toneladas embarcadas em janeiro, essa é a projeção da NEC. Então esse é o quadro do mercado do trigo. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181-0123, bem fácil, hein? É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Desistir é sempre mais fácil do que resistir. Quando a vida não sai do jeito que a gente planejou, a opção de desistir sempre parece um doce alívio, mas o crescimento acontece quando você decide permanecer, mesmo em uma situação que você não gosta e não consegue entender. Você continua correndo mesmo que tenha batido na parede. A vida parece difícil, mas você continua acreditando que Deus é bom. Deus sabe o que está fazendo na sua vida e para o que está preparando você. Deus sempre tem a última palavra e Deus promete que você voará alto com asas como águias. Esse devocional faz parte do plano de estudos. Nunca desista do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural